Foi apresentado na manhã desta quinta-feira na sede regional da Polícia Civil em Eunápolis, o mecânico Luan Gonçalves, autor confesso da morte do dançarino Daniel de Oliveira, 35 anos, conhecido como Lady Butterfly. Luan, que tem 37 anos e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Porto Seguro no mesmo dia do crime, foi detido na tarde de quarta em vitória da conquista por policiais civis do Grupo de Ações Táticas, GAT. O acusado voltou a dizer que matou Lady Butterfly em legítima defesa. E consegui tirar, foi a hora que aconteceu. Por que você deu tantas facadas nele? Ah, foi na hora, sim, não foi tantas facadas, acho que foi quatro facadas. Em que local o 7J? Eu não sei, não me lembro, foi na parte de cima, assim. Não lembro, assim, o local onde foi, né. Por que você saiu com o carro dele agora? Pra mim sair do local, só queria sair dali naquela hora, só pensei assim. Mas já tava vendo já pra me entregar, já consegui muita coisa pra mim, eu não sou bandido. Você pretendia sacar dinheiro na conta corrente? Não, nunca. Eu não peguei nada dele. As coisas que dava dele, tá tudo dentro do carro lá. Eu não fiquei nada. Até pra botar gasolina no carro, eu vendi meu celular pra me pôr gasolina no carro. Você seguiu pra onde depois do crime? Eu deixei o carro na fazenda e fui lá pra conquista. Em que fazenda? Daqui perto pra Tiraguá. A fazenda de algum conhecido seu? Era, eu conheci-lo. Mas só que ele não sabia que o carro tava lá, não. Eu cheguei lá perto. Vocês tinham algum relacionamento? Chegaram a ficar alguma vez? Eu já fiquei na casa dele uma vez, eu já fiquei já, mas agora dessa vez não. Porque eu tô casado também, tá casado. Respeito minha mulher, hein. E você tinha ido só visitá-lo como amigo? É, só visitar com um amigo. Como você conheceu ele, Luan? Conheci-lo através de alguns amigos meus aqui de Análpolis. O delegado Elvio Brandão, coordenador da 23ª Corpim, informou que Luan pretendia fugir para a cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, onde já tinha trabalhado. Tínhamos receio de que o mesmo empreendesse fuga pra outra região ou outro estado, devido a grande repercussão que o crime tomou em todo o país. Nós tivemos a informação de que ele estava na cidade de Vitória da Conquista e iria à procura de um primo, que trabalhava em uma casa lotérica. Então, nós encaminhamos essa informação à Polícia Civil de Vitória da Conquista. A Polícia Civil de Vitória da Conquista fez uma campana no local onde o primo trabalhava e o Luan acabou chegando e foi efetuado a prisão. A gente esteve no local, localizou o Luan com a companhia do primo, mas ele não reagiu, simplesmente admitiu que tinha sido o autor do homicídio. Eles encontraram objetos roubados com ele? Os objetos subtraídos da vítima, sim. O celular com ele e no hotel o notebook. O carro foi vocês também que recuperaram? O veículo também. Ele admitiu que estava com o veículo, tinha escondido numa fazenda em Portiraguá. Essa fazenda é de algum familiar dele? Ele falou que era do primo, mas o local que o carro estava guardado é muito escondido. Estava num lugar de mata, assim, longe da sede. O delegado de Porto Seguro, Delmar Bittencourt, disse que ainda é muito prematuro dizer que o crime foi em função de questões patrimoniais. Tudo leva a crer que esse crime não foi em função de questões patrimoniais. Mas ainda é prematuro eu afirmar que a motivação foi a passional e não a patrimonial. A gente ainda vai colher mais elementos, né? Agora a gente tem dez dias para concluir o inquérito e assim que concluir o inquérito a gente irá remeter à justiça. Luan mora em Eunápolis e é casado. A mulher dele está grávida. Eu não faço essas coisas, não sou bandido, sou trabalhador. Não sei o que aconteceu naquela hora ali e acabou acontecendo. Me perdoe aí, eu vou pagar pelo que eu fiz aí. Lady Butterfly, cujo nome era Daniel de Oliveira, foi morto a facadas na madrugada da segunda-feira em seu apartamento em um condomínio de Porto Seguro. Radar 64, no rastro da notícia.